Fala comigo, hein? Team 2 Canária, diretamente de Orlando City. Estamos indo agora no Walmart. Walmart não. Estamos indo agora, Vlad? Como é que é o nome? É, sei lá, é o mercado que vende as coisas baratas. É isso mesmo. Estamos indo no mercado fazer a primeira compra da demência, ó. Fechou? Então, vou filmar tudo pra você. Pra você acompanhar o que a gente vai comer nessa mansão. Como vai ser. Qual o gosto de cada um. Qual o absorvente o Vlad gosta. Qual o chocolate o Rabicó gosta. Qual o Barbie o John Frogs gosta. E o Seven era vegano. Agora não é mais. Tu é vegan? Graças a Deus. Jun, tu como? Tu é vegano? Não. Eu gosto de churrasco. Ei, tá comendo meu cachorro? Não. Então é isso, galera. Não esquece. Já deixa o like e compartilha. E vamos embora. Lá no Brasil eu comprei o supermercado todo. E aqui? Como é que vai ser? Só bora. A galera, eu já fiz duas feiras. A galera gostou pra caramba e sempre pediu mais. E eu vou ter que me mudar. Então, se vocês querem feira, querem na gringa, querem no ESEI, querem o inglês fino do fino, vai ter tudo hoje. Fechou? É nóis, men. Só bora. Ih, caralho. Tava gravando? Não, viado. Mentira. Não é possível. Vê se tá gravando. Tá. Caralho, galera. O Vlad vai comprar isso aqui, é? Comprar tudo. Vai ter uma pra mim e outra no Rabicó. Se você comprar, eu compro. Juro pro Deus, velho. Dá pra comprar dois carros. Três carros. Sério mesmo, viado. É barato, velho. Tem coragem não, velho? De comprar uma dessas aqui? Sim. Usada, talvez. É muito caro o valor? Tipo, eu tô no Brasil. Tô leigo no preço. Não, não. Dá pra comprar quantos carros aqui, cara? Uns três. Três carros que esse valor ganhou. Sério, viado. É igual o que o Caio ganhou, que nem anda, tá ligado? Chegamos aqui no Sam's. Vamos embora. Vamos ver aqui. Tá tudo aqui, ó. John Vrogs. O Vlad já mostrei. Rabication. Mário. 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 Júnior, dá um oi. Fala aí, rapaziada. Sobe? Galera, não vai poder ficar gravando tudo porque já chegaram, né? Então... Aí, ó. John Vrogs que manja desse bagulho aqui. Ô, pode gravar sim, tia. Pode nada. O cara chegar aqui vai... Grava de miúdo. Não, eu tô gravando de miúdo. Opa, de miúdoinho. Olha aqui, ó. Amaciante. Vamos fazer divulgação de todas as marcas. Olha aí, ó. Sungless. Sungless. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Eu não vi, eu vi rápido. Vamos embora. Isso aqui, sabãozinho. Ó, é. Marca. Uma marca. Vamos divulgar todas. Ultimato. 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 Eu tô meia hora andando. Eu não sei nem que porra é essas aqui, ó. É, ó. Olha aí, ó. Não sei nem que porra é. Ah, Rampas eu conheço. Isso aqui é bom levar pras visitas, não? Doritos. Quer levar isso aqui pra visita? É bom. Deixar lá? É bom, né? Vai acabar com... Certeza que vai acabar antes da visita chegar. É quanto? 300 de dólar. Dividindo pra visita não vai nem vender. Não, é pra nós então. Pra nós, humilde. Doritos. Todo mundo tá ok com o pão artesanal? Eu não tava ok, cara. Eu não tava ok, cara. Artesanal. Qual é a diferença? O Rabicó não é bom. Não sei, sei que a qualidade tá pica do vídeo. Olha aqui. Rabicó mandou tira. Caralho. Respeita o cara que comprou. Quem foi? O ISO tá errado ainda. Você tem que tirar do alto. Tá no alto, eu não sei, pô. Não vai. Carnezinha agora. 10% de gordura. É dieta. Todo mundo de dieta. Galera, uma coisa que é mais cara aqui é o frango, velho. Porém, não tem o que fazer, leva. Olha aí, galera. Papel, toalha agora. Olha o tamanho. Maior do que eu. Verduras. Eu não tô gravando tudo, galera. Porque tem cantos que não dá, beleza? Aqui é o limpa-cu. Aqui o Vlad é só dele isso aqui. Vou gastar isso aqui rapidinho, né? Fazer um experimento de como limpar o cu melhor. Caralho, sabe? Pegou bagulho vegano, viado. Aqui, ó. 11 milhares. 11 milhares não. 11 milhares. Converte. Não vou converter. Converte. Converte. Converte, serviço. Dá 50 reais. 11 milhares. Não vou converter, cara. Caralho, pouco gelado. É gelado demais, velho. Olha aí, galera. Aqui é tipo um atacadão, ó. Não sei se... É tipo um açaí. É. Lá no Nordeste é atacadão. Açaí tem também, eu acho. Tem tudo, tá ligado? Mas eu prefiro ir no supermercado mesmo. Aquele setorzinho, tá ligado? Aqui o cara fica perdido, porra. Na moral mesmo, tá ligado? Prato. É. Prato tem que levar, boa. Seu papel? Plástico, não. Plástico, não. É muito ruim de guiato. Não vai conseguir, não. Olha aí, ó. Destruindo. Ei. Não vai. Não vai. Tá quebrado. Aí, falhou, falhou, falhou. Agora vai, agora vai. O que é isso, cara? Não dá. Tá quebrado. Não vai. É só pra lá. Por isso que o Lagara fica rei no meio do nada, porra. Não vai. Não vai. Tá quebrado. Falho. Missão falho. Amigo, será que a galera vai comer arroz? Eu vou comer arroz pra querer, velho. Arma é feita aqui. Oi. Ai, minha perna. Ei, eu valei perna. Só um só, chefe. Eu acho que eu sou monstro, não é? Ai. Respeita. Galera, trocamos. Agora vai ser o arroz parborizado. Aquele não, era par... Parbolizer. O que é parborizado? Parborizado. É isso mesmo. Bota no Google. Vamos no Red Bull Johnson e no Monstrezinho. Aquele que eu gosto, hein? Isso aqui tá ligado quem é das lives. Eu tomo isso aqui três por live. Saúde em primeiro lugar. Galera, a gente tá falando alto. E o Junior falou que eles vão reclamar. Lá no Brasil, os caras chegaram e eu fiz... Não, eu sou da Globo. Vocês estão comprando? Vocês vão comprar ou vocês estão fazendo pra comprar? A gente já falou. Eu sou atleta competidor. Trabalho na Globo. Eu faço a porra toda. Isso aqui é bom pra vocês. É marketing feito. Ok, então desculpa. Beleza? Só perguntaram pra... Não, tá. É porque às vezes vem que a gente viaja, é carrinho feio. Fala que o canal tem sete milhões no YouTube. Dá muita informação. Tem uns sete milhões no YouTube. Ah, tá certo. Não, desculpa. Não, pode gritar aí. Se chegar aqui a gente fala que é... CNN. CNN. CNN? My friend is crazy. Tá falindo? Não, eu falo. CNN tá falando. Vocês estão no... Qual o nome dessa porra aqui é? São Scrub? São Scrub? É foda. Não, é. A gente tá fazendo uma experiência aqui, velho. Não, no MTV. A gente é da MTV. Tá bom. É que é tudo colorido. Então deixa o cara chegar que a gente vai pegar. Não, relax, man. I'm famous no Brasil. And only people watching for me. Only time. Only die. É isso aí. Pero tem Цвет no YouTube. Tá etc. Ele fica me imp organ hashtags. Agora sim! Ai. Achei. Vai, 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 vai. Não dá mesmo. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Run! Esse é o The Pink Sauce Amalaia, é o melhor, o melhor só que tem, só logo. Mas sai por quê? Porque sais minerais, ele contém todos os sais minerais. Sai por quê? Porque ele é do Himalaia. Sai por quê? Porque ele é distraído do Himalaia. Porque o sal normal marinho tá contendo muito plástico. Valeu, biólogo! É, tá vendo? Essa mansão é cultura, não é só rosto bonito, não é só uma gameplay avantajada, não é só doido, até o Vlad vai, olha ali. O Vlad tava surfando. Não aconteceu nada não, velho. Cara, não tem emoção nenhuma de chocolate. Não, né? Não, sério mesmo. Mas chiclete tu tem? Chiclete eu curto. Chiclete tá em like, mas esse não. Só o Trident, aí. Você já compra aqui, ó, vem 20 aqui, ó. Caralho, 10 dólares, porra. Então, galera, tamo gravando aquele sistema, que você nem imagina como é que é. Tá ligado que eu tô com a mão, ó. Eu vou fazer uma simulação. E simula como eu tô? Ó, tô assim. E outra, se encostar aqui, sombra o visor, viado. Não dá nem pra ver, ó. É copa. Vamos ver aqui a bunda do rabicó. Aprendeu a gravar no... Tô gravando no meu maceto aqui. Bagulho é copa! Fala, galera! Chegamos em casa. Ih, olha o que já chegou aqui, hein? Olha isso aqui. Tá na porta do meu cor, hein? Vamos ver o que é. Meu amigo! O pagamento tinha dado decline. Meu, deu decline. Deu accept. Olha aí, o H700. Meu parceiro. Que isso? Dá um zoom aí. Vou abrir devagarinho, hein? Que isso, meu parceiro? Ah! Ah! Cara, pelo que falou que ele é, deve ser bom. Porém, não abafa room, tá ligado? Como o GPS, GSP600, tá ligado? Eu joguei com o GSP600, mas beleza, eu vou confiar aí. Por que aqui na gringa tem isso? Você pediu, não gostou? O que é que nós faz? A guy to back. Tá aqui, eu já sei o que é que é. O que é que vocês acham que é, galera? Um livro. É memória. Quatro memórias de 16 gigas. Um SSD de 1 tera. Olha como é que é, galera, agora. Vou abrir, né? Claro. Que isso, viado! Olha o tamanho! 1 tera nisso. Pra vocês que não sabem, eu comprei o PC todo na Amazon. E vai ficar chegando aos poucos. Tem peças que chegam com um dia, com dois, com três, até quatro. O gabinete é quatro dias. O processador também, algumas coisas. Mas então, vai. Vai chegando aos poucos. Eu vou mostrando a vocês aqui ao longo do dia, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto, tamo together. Seguinte. Eu vou sair agora pra mostrar a vocês o meu carro novo. Eu compro? Não compro? O que é que eu vou fazer? Vocês vão me ajudar nessa. Fechou? Então, não preciso nem falar. Estoura o dedo no like. Compartilha pros amigos. Manda de novo naquele outro safado. Faça assim, ó. Desse jeito. Manda desse jeito. Que a galera vai vir e vai curtir. Fechou? Então é isso, men. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho